O Brasil em Dia começa com a visita do presidente Lula à refinaria Abreu e Lima em Ipojuca, Pernambuco. O complexo petroquímico terá a retomada de investimentos e deverá aumentar significativamente a produção nacional de diesel, diminuindo a dependência de outros países. A obra deve gerar 30 mil empregos. Tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel. Esse é um dos objetivos com a ampliação da refinaria Abreu e Lima, localizada em Ipojuca, Pernambuco. O presidente Lula visitou as instalações do complexo petrolífero e anunciou a retomada de investimentos na refinaria. A mais moderna refinaria já construída pela Petrobras começou a ser idealizada em 2005, no primeiro mandato do presidente Lula. A escolha da região do complexo industrial portuário de Suape foi feita após estudos que analisaram aspectos técnicos, econômicos, ambientais e sociais, além da viabilidade de investimento. Se preparem com essa história de transição energética, de transição ecológica, de transição climática, fique com certeza, não há na face da terra nenhum país que possa chegar perto da competitividade do Brasil. Nenhum país. E nós, João Paulo, vamos utilizar esse momento histórico da humanidade e vamos dizer o seguinte, esse país não quer ser exportador de hidrogênio verde. Quando você estiver produzindo hidrogênio verde em Pernambuco, quando estiver na Bahia, sabe quem vai comprar? A Petrobras. A Petrobras e o governo federal estimam a criação de aproximadamente 30 mil empregos diretos e indiretos durante as obras, além de um acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de diesel S10 por dia à capacidade de produção nacional. Essa é a refinaria do futuro, da virada. E essa refinaria olha para o futuro. E sabe o que vai ter aqui? Energia líquida. Isso aqui não faz combustível fóssil. Isso aqui faz energia líquida. Hoje, o mais acessível para a população, o que menos dá trabalho e custa caro para a população consumir, ainda é o hidrocarboneto, ainda é o derivado de petróleo, ainda é o derivado de gás. Mas essa refinaria vai produzir hidrogênio, ela vai produzir e-metanol, combustível do futuro dos navios. Nós vamos ter unidade aqui. O diretor Tomasquim já está trabalhando com isso. Essa refinaria vai, como eu disse, produzir diesel renovável a 100%, 100% de origem vegetal. A conclusão das obras da refinaria está no plano estratégico da Petrobras e os investimentos fazem parte do novo programa de aceleração do crescimento. Com o novo PAC, o governo federal prevê investimentos de 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil nos próximos quatro anos. Pernambuco vai receber cerca de 92 bilhões de reais em recursos, valor que será destinado para investimentos em obras de infraestrutura, transporte, mobilidade urbana e saneamento. E em breve, grandes obras sairão do papel, a exemplo da transnordestina, que até 30 de setembro, o presidente Lula estará dando a ordem de serviço do trecho salgueiro, swap, fundamental para o escoamento da produção. A duplicação da BR-423, a duplicação da BR-232, o término da BR-104, investimentos em barragem, o arco metropolitano e todos esses investimentos, presidente Lula, vão fazer com que os sonhos dos pernambucanos voltem a estar na ordem do dia.